Neste vídeo é possível ver a ação dos criminosos. Repare que pela rua está caminhando um pedestre. Em seguida, os dois bandidos em uma motocicleta já chegam abordando o homem. O garupa já desce armado. A vítima joga a sacola no chão. Em seguida, fica de joelho e tira o celular do bolso e joga para o bandido. Foi através de denúncias anônimas que a polícia militar conseguiu prender a dupla em uma casa no bairro Cidade Nova. Com eles, foram apreendidos vários objetos roubados, uma faca, um revólver calibre .32 utilizado nas ações criminosas, assim como também a motocicleta. Passa a moto, perdeu, perdeu, me agrediram, me deram soco, pegaram a minha bolsa, levaram todas as minhas documentações e até meu enfadamento. Além da moto, os documentos. Através de denúncias anônimas, mais uma vez a sociedade de bem, de parar a pé, colaborando com o serviço da Polícia Militar, a gente sempre pede a colaboração. E foram presos dois elementos que vêm assaltando, fazendo vários assaltos, cometendo vários assaltos durante toda a semana. Então a gente pede também que as vítimas desses dois elementos que foram capturados pela guardição do Sargento Pinto e Cabo Batalha, que cansavelmente conseguiram localizar o endereço, a residência, que eles estavam comemorando os vários assaltos, fumando maconha, cheirando pó. E felizmente mais pessoas da quadrilha estavam dentro da residência e eles conseguiram fugir. Mas os dois aí que estavam cometendo os assaltos, eles foram presos pela guarnição. A dupla foi identificada como Elisvande Brito Oliveira, 18 anos, e um adolescente de 17 anos. Já na delegacia, eles preferiram ficar em silêncio.